No final da década de 80, mais precisamente no ano de 1988, um grupo de amigos se reuniram com o objetivo de formar uma banda. E eram eles, Otiniel no baixo, Ozael, violão e guitarra, Eleomar no violão e vocal, o Edgar, o back vocal, a Débora também no vocal, como líder de vocal, o Joani e também no sax. Os ensaios ocorriam sempre na casa do Eleomar e durante um dos nossos períodos de oração, chegaram a um consenso que o nome da banda seria Banda Luz. Gente, é com muito prazer e eu gostaria que vocês recebessem carinhosamente, com todos vocês aqui nesta noite, com vocês, Banda Luz. Eu conheço alguém, a pessoa certa Quero saber que não usa, não sabe o que é 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 o que é. Onde é tempo, logo desperta! É o caminho seguro pra vida perfeitar É o caminho seguro pra vida É o caminho seguro pra vida perfeitar 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 Aplausos